Opa! E aí pessoal, tudo bom? Olha, nesse vídeo aqui nós vamos conversar um pouco sobre a APT, permissão de trabalho. Inclusive, ela é muito comum em indústria, não só na indústria química, mas a indústria é de modo geral. Então, vamos lá. A permissão do trabalho é um documento que descreve todo o passo a passo da execução de uma atividade ou de um serviço. Esse serviço pode ser executado por um trabalhador ou por uma equipe. Aí depende do serviço e como ele vai ser aplicado. Então, inclusive ela não é, vou lembrar que é importante isso aqui, viu? Ela não é aplicada para todo e qualquer serviço, não. Ela é aplicada apenas para serviço que envolve, que tem uma grande chance de acontecer um acidente. Para todo serviço, não. Alguns tipos de serviço aqui é a manutenção, né? Ah! Parada de planta. Parada de planta também tem muita APT, porque para a planta para fazer manutenção, né? Então, APT ali entra em ação. Montagem, desmontagem de equipamentos também, né? envolve, 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 tem aplicação de APT, né? Faz uso muito da APT. Então, ela também é... Ah, outra coisa aqui, para lembrar, lembrei aqui, é que a NR, a NR33, ela faz uso da APT, viu? Ela faz uso da APT e não só a NR33, não. Outras também, outras também. Eu lembrei dessa porque é do trabalho, né? de confinamento, né? Trabalho confinado, né? Então, essa é muito importante aí para o pessoal da indústria. Mas, enfim, antes da APT, gente, existe uma análise de risco, né? Porque, assim, a APT, ela vai descrever o passo a passo da atividade. Mas, esse passo a passo vai ter como base uma análise de risco, né? Porque os riscos vão ser previstos, né? E aí, vai ser feita uma análise de risco, que, através dessa análise de risco, né? Com base nessa análise de risco, vai ser feita a APT. Então, se você tem uma análise de risco meia boca, você vai ter uma APT meia boca. E se você tem uma APT meia boca, você vai comprometer a segurança dos trabalhadores. Então, se faz necessário uma boa análise, uma boa análise de risco, uma análise detalhada, né? Para que o trabalhador se sinta seguro ao executar a atividade dele lá, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. APT, só quero deixar claro aqui. Duas coisas aqui, tem que ficar claro. APT não é uma coisa, não é um procedimento, né? Que se aplica a toda e qualquer atividade. Não é. O objetivo da APT é evitar acidente, né? E ela tem como base uma análise de risco. E essas informações têm que ficar importantes. Tem que ficar claro, porque são importantes. Tá bom? Valeu, pessoal. É isso aí. E até a próxima. Valeu. Fui!